Que insetos havia por aqui? Que insetos havia por aqui? Havia o satigalho. Havia a chicharra. Havia a chicharra. Havia os sínfanos. Sim. Quando eram no arnozão aqueles que ficavam. As moscas. As avésporas. As avésporas. As avésporas. E abelhas. Sim. E eram animais. O que havia mais? De que volavam? Só dos que volavam? Sim. E tu não sei exatamente dos outros. Ah. Havia as chicharras. Que é isso? Havia um chico com muitas patas. Canhos com muitas patas. Não é uma que se chama centopeia. É assim a pequena. As chicharras são mais pequenas. Só que terminam o rabo bifurca. Parece uma tesoura. É assim. Daí ser a texerina. Daí ser a texerina. Daí ser a texerina. Porque é aquilo do rabo com uma texera. E é com isso que a ilha, com essa parte que a ilha pica. Pica. Sim, sim, sim. Já sei. E mais? As borboletas. As borboletas. As borboletas. As borboletas. As borboletas. E parece que está a estar nos cão. E ela... E ela... E a Maritreja. E a Maritreja. Essa nós chamávamos a Maritreja. Outra gente chamava a preguiça. Maritreja, pão a mesa. Exacto. Ah. Que era borboletas. E depois havia la... La... O contadedos. Ou la bolica de dios. É. A redondica. Bolica de dios. E borboletas. Sim, sim, sim. Com aquelas... Como se chama? Bolica de dios. Bolica de dios. Ou contadedos. Bolica de dios. Conta-me os dedos. E bola para dios. E ela vai passando deste dedo até o último e bola. E bola. E os grilhos. Então nós dizíamos... É verdade. Os grilhos. Os grilhos. E havia... E havia... E havia... As... As pasturicas. As pasturicas. Sabes ao que são? Brina da noite. Sim. As pasturicas. Olha. Quando ainda se trilhava na trilha com os trilhos, no final do dia nós íbamos a levar as vacas a um cerrado que estava normalmente ainda com a herba verde. E dormiam lá. E quando dormíamos para casa... Juntávamos elas às vezes a seis, sete, oito garotos. Então, qual era o luxo entretenho de alcerrado até a casa? Agarrar pastoricas e trazê-las. E as bilhousas. Ainda não é bilhousa elétrica aqui. Boa. E depois poniam-las à frente de cada casa e elas estavam ali a iluminar. Sim, sim. Há muitos sítios. Aqui no Sandim, por exemplo, se chamavam de cagalhúmes. Não, aqui chamavam-se as pastoricas. É, não sabia, é isso? Interessante. Pastoricas, sim. E moscas não havia? Ui, sim, eu já vi. Moscas, muitas. Ainda há. Ah, há dois que queria saber. Mas não houve tantas como agora. Há mais. Agora há mais. Agora há mais, porque há mais luxarias, há mais coisas. Não, não. Não há animais para... Pois, pois. Também. É uma certa ocada nas riberes, nos rios, nas poças, que parecem um helicóptero. Parece? Um helicóptero. Um helicóptero. Como é que se chamavam aqueles coches que andavam normalmente na água? E às vezes se quedavam paradas. Que levantavam um bolo e pareciam assim como um helicóptero. Como é que se chamavam isso? Não sei. Só um bocadinho, só um bocadinho. Eu não me lembro o nome disso. Ranas, é isso? Não, eram bolados. Vamos lá, ranas. Bolados? Sim, que eles estavam pousados e depois levantavam um bolo e andavam assim a las lutas parecem um helicóptero. Eu nunca vi isso. Oh, sim. Não sinto para ricos, pago, essas coisas. Não, agora como diabos te chamava isso? Não sei. Não sei. Pode ser que daqui um bocadinho venha. Pois. Eu vejo se não deu fé de ver. Não deu fé. Não deu fé, sim. Este é o Chico. Parece um bocadinho. Oh, já estás a ver ele. É este. Lembras-te de ver isto? Tanto, sim. Anda no rio. Não, não. Não são os Certicaios. Não. Não, não, não. Não. É, eu já comecei daqui quase aos Certicaios. Não, mano. O Certicaios não. Não, isso é o Gafanhoto, é o Certicaios. Mas estes andam nos rios. Andam nos rios. Ah, não. Mas não me lembro o nome disso. Obrigado. Se se lembra, pois, já. Eu me lembro, vou lembrar. A pois, quando saímos? Ah, sim. Sim, sim, sim. E há um que vai aos perros e eles estão sempre a rascar. Sim. Ah, santinas. Santinas. Santinas, carrapatos. Não, santinas. Santinas. E carrapatos também. O carrapato é maior. O carrapato forma-se depois da santina. A santina tem muitas patas também. A santina também tem muitas patas e agarra-se ali. Pois vai engordando. E até se agarra na gente. Sim. Porque se agarraram a santina na gente. A santina é uma carraça. Tem que escurtar. É uma carraça. Sim, sim. Porque às vezes, quando há pessoas que são muito apegadiças, chatas, não é? Ei, é uma carraça. Porque ela não sabe. E é com uma santina. Não sei o que ela diz. É com uma santina. A santina vai comendo, vai puxando-lhe a sangra, vai puxando-lhe a sangra e a altura vai estornando. Eu acho, sim. A laia não só girou aqui o processo de uma santina. Tinha que escurtar quando se agarrava na gente. Tinha que escurtar com as costuras. Se não a escurtarem, elas viram um carrapato. Porque se tu arrancares, ela fica lá com um buraco. E se tu a cortares, ela morre e aquilo depois cai. Cai sozinho. E se não deixa lá a febre... O carrapato. Já é na frente. O carrapato é morro. Se tu arrebentares um carrapato... Só tem sangue. E a santina, quando fica lá e a deixarem de alimentar há muito tempo, em que é que se dica? Pois. Porque ela depois deixa de ceder. Pelas patas, não se vê. Tudo fica uma boa. Pois, sim. E a sangue. E a cortar, que é para dar tal sangue que for. Sim. Agora, vou estar num... Percevejos. Percevejos havia na madeira, nas camas. Ah, antigamente nas camas havia que tinha pulgas e percevejos. Pulgas. Eu acho que já não as conheço. As pulgas, eu ainda me lembro delas. Agora os percevejos... O percevejo era pior que a pulga. Eu disse que sim. E é o que parece que também nunca... Eu nunca as conheci. Isso. A tia Marta falou em... La rana. 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 Les ranas... Les ranas são as que andam aoa. Sim. Quando criam aquelas... I quando... Aquel que més nós indéssemos lembra, quando andávamos a trigar-hi, me anire a correr e apanhar-hi ranas para tirar aquella parte... Les patas. Les patas. I após fritávamos e aquilo era bonas. No, mas... Olha, e quando eu estive na Alemanha? Quando nasciam, antes de ser ranas como é que tu... Rebudos. 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 Peixes rabudos. Rebudos. Rebudos. Que só tinham aquele rabico. Sim, rabudos. Eles viravam ranas. Peixes rabudos. Rebudos. Sim, rabudos. E depois, ao fim de uns dias é que... Mas quando eu estava na Alemanha, a respeito das ranas, uma vez o meu patrão, o chefe, tinha paquetes assim de ranas. Sim, sim. Só o quê? E diz assim, que és um paquete. Deis. Olha, mas isto são ranas. Eles falavam espanhol e dizem, são ranas mesmo. Ele era espanhol. Não, ele não era espanhol. Não. Ele estuvo três meses a aprender espanhol. Ah. E falava a mim o espanhol. Diz, isto são mesmo ranas. Eu te vou a dar-me-nas. Digo, pois fritemos. Ah, estavam tão bonas. Sim. Ah, vendendo uns supermercados. Ah? Dizem. É Lisboa. Dizem. É França. Olha. Dizem. E aí um que se arrastra no chão. Sim. Um réptil. Llegardo. Llegardo. Pois. Mas há um que não tem pacas. Ah. Então há salamandra. Sim. Salamandra tem pacas. Salamanca. Nós chamámos-nos de salamanca. 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 O Llegardo. E depois há aí. As clúbras. É isso. As clúbras não tem pacas. As víboras. E as víboras. Olha, ontem matei uma clúbra pequena. A mim pareceu uma víboras, no estacionamento. Aí. Estava assim enrolada e começou a deitar a lângua fora. Pus-lhe-o bem em cima, esmagarelo. É sério. Era pequena. É pequena. Sim, mas... A gente aqui tem medo que elas... Sabes calpões. Ah, Marta, Marta, Marta. O leite. Como bonita. Sim. Depois ali não torna. É... Sim. O que é que eu ia dizer? Então... Que não tem pacas. Sabes... Aí aqui é uma história sobre o Sandinês. Conta aí. Que é assim. Se vires um Sandinês e uma clúbra, mata o Sandinês e deixa-lhe a clúbra. Ah, não? Fogo? Não sabias isso? Não. Sim. Porque o Sandinês tinha uma mala fama. Uma mala fama. Quando foi pela biografia de Amadeu... Quando era com Amadeu, a gente dizia assim... Se vires um Sandinês... Não. Eu vi que só escrevi. Uma folha e meia. E aí diz-lhe a Teresa. A Ninaide escreveu tão pouco. E assim... Há alguns que escreveram muito e não vale tanto. Porque eu disse que... Havia um... Um ditado. Um ditado que dizia... Se encontrares um Sandinês e uma clúbra, mata o Sandinês e deixa-lhe a clúbra. E eu tinha mudado o ditado. Se o Sandinês for Amadeu, la mãe naturalesa que me perdona, mata a clúbra e deixa-me Amadeu. É verdade. É verdade. Muito bem. Eu queria saber agora... Um animal que anda com a casa das costas. Caracol. A la tartaruga. Não. A tartaruga e o caracol. A tartaruga também. E caracol. Sim. E como ele é o plural de caracol? Quando são vários... Caracols. 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 Os caracols. E um bicho que lhe é parecido ao caracol. Mas não tem casa. Não tem casa. Lésma. 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 São lésmas. Lésmas. Lésma. Lésma. Nós temos lésma. Sim. Lésmas, sim. Muito bem. Ui. Esses temes ou minuíetas. Faz um risco. Uou.